Fala galera, quer assistir o nosso canal? Ai cachorro, cachorro das minhas, vocês estão belezinhas, gente? Então, como sempre, eu vim aqui aparecer aqui agora, tô dando uma de cozinheiro, porque eu tô aprendendo muito coisa nessa quarentena. Enfim, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem... Enfim, adivinhem, adivinhem, adivinhem. Vocês devem adivinhar, gente. Comenta aqui embaixo, dá pra uso no vídeo, comenta aqui embaixo pra ver se vocês adivinham. E depois vocês me falam se acertou, hein? Hoje eu vou fazer a tal da nuvem rosada. A tal da nuvem rosada é muito fácil. Vocês vão precisar de três ingredientes. Duas gelatinas e um leite françado, tá? Peraí que eu vou tampar a marca. Gelatina tá aqui. Nuvem rosada tem que ficar... A cor já fala, né? Tem que ficar rosa. Pra você fazer, você pode usar de framboesa ou morango. Não sei se existe outra cor que seja vermelha ou mais rosinha, assim. Mas enfim, é desse jeito que faz. Tu vai precisar de duas gelatinas, sem marca, por favor. Porque não estão patrocinando. E, gente... Enfim, vou ensinar vocês a fazer logo depois da vinheta, tá? Então vai, vim... Ó, tu vai precisar de duas gelatinas. Tu vai precisar de um copo medidor pra tu medir a água, tá? Precisa ser uma B. E você vai precisar de leite françado. Leite moça, leite françado, leite moça. Enfim. Tu vai fazer o quê? Peraí que eu vou virar a câmera aqui. Vai precisar... Pra cada gelatina, são 250 ml de água fria e 250 ml de água quente. Eu já coloquei a gelatina aqui dentro, ó. De um canecão. Tu vai fazer as duas separadas. Duas vezes a mesma coisa, tá? Agora esse aqui vai pro fogo. Depois que ficar morna, eu vou desligar o fogo e coloco essa outra água aqui junto. Vai ficar 500 ml de água. Enfim, vou fazer a gelatina aqui e já volto com ela pronta pra vocês verem, tá? Então vamos lá. Gente, o segredo é o quê? Tu colocou a gelatina junto com a água. Põe pra ferver, você tem que ficar misturando. Direto, tá? Tipo assim, se dá uma misturada pra ela não criar pelotinhas. E na hora que estiver assim, fervendo já, já tá pronta pra você adicionar com a água fria. Deixa um pouco esfriar. Enfim, eu vou mostrar ali pra vocês. Espera aí. Ui! Quer dizer, ele corta. Aqui, ó. Tu vai levar. Já tinha 250 ml. Agora, mais 250 ml. Aqui, ó. Dá pra vocês verem. Dá. Ó, tu colocou. Agora, tu dá uma misturada. Aí, vocês têm duas opções. Vocês podem bater as duas gelatinas junto com o leite condensado. Ou pode fazer só uma. Eu gosto de fazer só uma. O que que eu faço? Eu pego essa gelatina, ela vai ficar por baixo. E coloco a outra que vai estar batida com o leite condensado por cima. Depois que ela estiver fria, aqui, é só você despejar pra sua vasilha. Gente, eu gosto de usar essa vasilha aqui porque eu acho que fica muito bonito. Vamos fazer duas gelatinas. Agora, tu vai pegar a outra e vai fazer do mesmo jeito. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a outra e colocar ela numa vasilhinha de plástico. Por quê? Porque depois a gente vai tirar ela de lá. A gente não vai deixar ela naquela vasilha. Vai deixar dentro dessa daqui, ó. Por cima dessa gelatina normal. Entende? Vocês vão acompanhando aí que vai ficar bonito. Vocês vão ver. E fica muito gostoso. É isso. Vou fazer a outra ali e já mostro pra vocês. Gente, as duas gelatinas já estão prontas. Quer dizer, prontas não. Frias, né? Agora eu vou levar pra geladeira. E esperar. E assim que elas estiverem prontas, eu trago e mostro pra vocês o resto. Pode ser? Aguardem aí. Elas tem que ficar consistentes. Dois horas depois. Gente, as duas gelatinas já estão prontas. Eu deixei essa daqui, ó. Você vai tirar ela da vasilha. Que você vai levar pro liquidificador agora. Junto com o leite condensado. E a outra está aqui, ó. Agora você vai bater tudo aqui, tá? A gente vai despejar a gelatina que tem aqui. E agora, gente, é só jogar a lata de leite condensado. Depois de você ter batido, é só você colocar por cima daquela outra gelatina que a gente tinha deixado, ó. Coloca com cuidado pra não furar, gente. Um cantinho assim, ó. Mas já era. A minha furou, gente. E agora é só levar na geladeira, tá? Até ficar pronta. Então, é isso. Uma eternidade depois... A gente já tá mexido aqui. Mas o resultado é esse. Olha como que fica chique. Tô vendo de duas cores. Coloquei no pratinho pra eu comer. E agora eu vou experimentar. E digo pra vocês como é que ficou. Mas olha que lindo, gente. Fica muito lindo. Agora eu vou experimentar. Gente, eu estou em outro dia, tá? Não tô no mesmo dia, não. Mas alguém queira saber. Olha que lindo. De duas cores. E vamos lá. Muito bem. Muito bem. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Eu agora estou me esforçando bastante pra postar vídeo aqui no canal. Pra trazer conteúdo legal pra vocês. Pra tentar ensinar algo produtivo nessa quarentena. É isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like. Me ajuda. Compartilha com os amigos. Compartilha com a família. Escreve aqui embaixo o que você achou do vídeo. E é isso. Eu vou ficar aqui. Porque vou ter que comer esse restinho. O restinho, tipo... Faz em casa e me conta. E me marca no Instagram. Meu arroba vai ficar aqui embaixo. Beijo.